Música Essa exposição é resultado de um trabalho de pesquisa em conjunto com um grupo muito grande de professores da Universidade de Múrcia, na Espanha É um grupo que trabalha com arte e espaço e ambiente, que reúne professores da Universidade de Múrcia E aqui da Universidade de Campinas, eu e a professora Márcia Tramp A escolha das obras teve muito a ver com as reuniões do grupo lá na Universidade de Múrcia A partir da proposta da relação entre arte e natureza, vincada na perspectiva do olhar de cada artista E a partir disso, o Javier e eu, em relação aqui ao Unicamp E na Espanha, a curadoria foi do Javier, o Javier é que fez as escolhas Minha trabalho aqui, aquelas fotos que há, são retratos ou primeiros planos a rostros de animais Estão feitos com móvel, com a câmera de um móvel A ideia era falar um pouco dessa intimidade atual que permite ter uma câmera sempre em cima E um pouco também falar do retrato, da tradição do retrato E de como o ser humano, enquanto ve dois pontos e uma linha, lê um rostro, dá igual o que seja Neste caso, falava de como o primeiro plano convierte um rostro neutro, como é o de um animal, em emoções E em como, ao mesmo tempo, o ser humano lê em esses animais emoções próprias Que não têm por que ser as reales do animal Eu escolhi fotografar algumas partes, paisagens de Ubatuba Da praia, da praia de Ubatuba De uma praia pequenininha que tem, dentre as outras, 88 praias E com isso eu fiz uma intervenção fotográfica Então, sobre a foto, eu intervi com palavras que eu pudesse transmitir uma intenção X A mim me parece, nesta parte, muito, muito importante Não só por unir as duas culturas, que têm certa relação Sino, a nível da temática da exposição, que fala de natureza, paisagem e arte Como essa maneira de unir o arte com a leitura da natureza nos pode unir também Aunque o paisagem que tenéis aqui é muito distinto ao que temos em Espanha O mais importante para a Unicamp é trazer cada vez mais esse intercâmbio internacional Então, essa exposição, ela ganha por ser do edital da Gaia Por ter sido um projeto selecionado E, por outro lado, essa questão de dar uma abrangência maior aos artistas participantes A exposição Arte e Naturaleza Oi Estará aberta para visitação na Gaia Unicamp até o dia 30 de agosto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto